Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Oh, 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 oh Daí que Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é assim maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Levanta a sua voz, vai Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você crê nessas promessas Levanta a tua voz, dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Valeu, Raí Valeu, Raí Valeu, Raí